Salve, salve galera! Sabe onde eu estou? Surpresa pra vocês, hein? Estou aqui na casa Nogara, da Nani Nogara, do nosso querido, queridos amigos, trabalho lindo e já recepcionado por esse casal maravilhoso, que sou amigo e grato demais pelo carinho. Apresenta esse prazer todo meu revido. Apresenta esse galã pra nós. Obrigado pelo galã! Galã de quantos anos? Esse galã tá comigo há 50 anos já, quer dizer, de casado ainda são 48, mas a gente já tá junto há 51. Eu sou jovem, tenho apenas 78. Maior pique, maior vibe. E eu tô gostando muito da nossa amizade, que é desde 94 que nós estamos brigando pela música. Um desfile desse casal maravilhoso aqui. Tive o prazer, Cassiano e Luciano, tocar junto com esses irmãos aí. Pela música junto. Eu tô muito mais tempo já. Sim, perfeitamente. Não sou músico, viu? Mas vive a música, vive a arte, né? Isso que é coisa boa. Inclusive, beijo no coração aqui do Luciano, Cassiano. Amigos maravilhosos, grandes músicos, né? Tive o prazer de fazer Vamos lá, Casa Back! Os Mamonas junto com eles, né? E invadimos esse Brasil aí com covers dos Mamonas, foi super legal. Foi legal. Obrigado pelo carinho de vocês, meus queridos. É isso. Gostei de conhecer um pouquinho mais e mostrar Casa Nogar aqui pros nossos espectadores da galera que tá ligado. Vamos começar então na visita clássica que a gente faz pra quem chega aqui. Legal. É contigo. Então, aqui tem coisas que eu fiz. Assim, eu não fiz nada pensando Ah, eu vou abrir a casa. Não. São coisas que eu fui fazendo ao longo da vida quando comecei a mexer com artes visuais. E coisas que eu aprendi na faculdade. E daí eu fui fazendo e arrumando. E depois, com o trabalho no coletivo Duas Marias e eu e a Malu. Daí, a gente trabalha aqui. Eu tenho um ateliê ali. As coisas estão ficando aqui. E chegou um belo dia que o Luiz Ernesto chegou aqui e buzinou. Falei, mas a tua casa parece um museu. Você precisa abrir. Faz um espaço e tal. E aí a gente resolveu fazer isso. Que legal. Então, começando. É uma experiência nova pra nós também. E também vocês vão perceber que existe uma variedade de artes. Desde fotografia até tela esculturas mosaicos e essas esculturas com outros materiais. É, isso é porque é a vida mesmo. Assim, é o meu minha trajetória. São experimentos. São coisas que eu fui aprendendo vou fazendo vou fazendo vou fazendo as coisas aqui. Eu gosto de experimentar já grande fazer alguma coisa. Coisa boa coisa livre. Por exemplo quando eu resolvi fazer mosaico o primeiro não foi esse esse daqui já foi o segundo não, esse aqui foi o terceiro já. É, mas aí eu fui começar a mexer com pedra e tal e eu já fiz essa escultura aí do Homem de Pedra. Olha só, Homem de Pedra que legal muito linda e poxa e leva um bom tempo acredito eu de trabalho. Praticamente nada saiu da casa. Tudo que os amigos foram trazendo foram doando quem quebrava alguma coisa em casa trazia aqui e assim por diante tem obras de outros artistas da cidade que estão aí também Cezinha, por exemplo Cezinha, braço Cezinha pedaços de peças da Vera Simon e assim então é uma mescla de coisas é uma história mesmo né que legal eu chamo esse mosaico aqui de contágio porque foi depois que a gente foi pra Barcelona e eu vi Gaudí ao vivo e Gaudí é fantástico né nem chegou aos pés dele mas ele me inspirou falei aí vou começar a usar tudo que eu tenho que maravilha que lindo que trabalho lindo e pra lembrar também um pouco cidade né as pessoas de repente a gente tá enchendo muitas coisas de lixo mas a natureza ela consegue sozinha né ir reciclando arrumando né então a ideia do Homem de Pedra aí tem a flor que ele segura que na verdade eu aproveitei porque ela já tava ali mas já utilizou na mesma linha caramba que coisa mais linda que legal bom vamos lá vamos agora conhecer aqui tem o trabalho do número da casa olha que legal os raicos lá na entrada também são de amigos que ainda da faculdade né de pintura esse ali são com lembranças de viagem tanto nossas quanto de amigos que trouxeram daí tô fazendo ali que espetáculo que espetáculo aqui é é uma fênix é nas asas do sonho eu tenho uma lá dentro que eu pintei e eu resolvi fazer aqui que espetáculo é com caco de louça ainda aqui esse muro ou esses azulejos foram danificados por conta de um problema que deu com o nosso vizinho e eles tiveram que reforçar o muro aqui por dentro então agora eu tenho que refazer já então eu quero refazer perfeito mas é coisa que eu vou fazendo assim quando dá tempo e vai indo é coisa que demora assim sabe então tá sempre fazendo alguma coisa mexendo coisa mais linda que espetáculo mas é lindo demais eu conheço agora vocês estão conhecendo o jardim é o trabalho do galã o galã que faz tudo ele que mantém demais os mosaicos no chão olha jardim é isso né cheio de folha eu não consegui limpar por isso que eu falo que tem que agendar porque daí tem que já tudo arrumado mas tá super organizado super legal coisa mais linda aqui tem algumas coisas assim também que ele vai colecionando né e ali a gente tem uma balança daquelas antigas vamos lá com isso vamos lá com essa baladinha essa balança é eu pego sal sem adereço veio junto o balanço é obra do do Cezinha o balanço grande Cezinha sim nossa grande Cezinha é a gangorra legal pra caramba um momento com vocês dar uma descontraída aqui de boa gostou e que jardim mais lindo coisa mais linda falta muita coisa não mas tá super tá espetacular muito lindo e olha que legal agora eu vou fazer o seguinte quem criou essa parada quem que deu essa ideia essa sugestão olha aqui funcionando olha que coisa mais linda aqui esse espaço então isso daí foi a minha primeira experiência em escultura em resina olha só eu criei o casal bailarino e quando tava pronto ele falou assim nossa tá ficando bonito eu falei tá lindo né um casal de bailarino parece que elas caixas de música só falta dançar aí ele olhou pra mim e falou assim ah se você quiser que dança pode dançar eu falei cara você não põe minhoca na minha cabeça não dá pra fazer assim ele demorou um ano até que ele achou uma pessoa que tivesse condições de vir aqui e sabe que conseguiu juntar tudo pensar como arrumar um torneiro um torneiro mecânico pra vir pra fazer toda a primeira mas deu certo foi 2011 né que nós colocamos ela a primeira estrutura era com diferencial de caminhonete caminhão né era com diferencial mas infelizmente ela estragou depois até agradeço o Serzinha nos deu a ideia de fazer com corrente de moto então ele fez um anexo aqui uma engrenagem né fez um anexo aqui pra corrente e lá botamos o outra outra olha só aquela engrenagem lá que faz girar que faz rodar aí é um motorzinho de portão né e nessa época tem muita folha porque as árvores ali estão perdendo folha mas ficou espetacular lindo demais e aí já já uma pontezinha uns pá é ali esse ali foi o primeiro que eu fiz né o primeiro pergolado esse aqui que ele não botou fé porque eu comecei a colocar as pedras ah o galã falou assim não botou fé rapaz o primeiro eu comecei a colocar as pedras ali ele falou isso aí vai cair tudo não vai picar nenhum e tem um detalhe Sérgio 90% de todo trabalho de escultura ela preparou a massa ela pegou os materiales e tudo o meu serviço era quebrar cortar coloca literalmente a mão na massa sim e vai continuar fazendo caramba que demais hein que demais é isso aí aqui também de ali tem os postos de concreto tem ela telha né o mosaquinho de telha aí fez o colocou as telhas ele estava para fazer criar todo o mato aquele espelho ali é onde tem um passarinho que sempre vem brigar consigo mesmo olha aí ele se olha se enxerga se vê e acaba dando uma é que ele está pegando que ele está me assombrando que legal meus amigos que coisa mais linda essa é uma escultura feita na faculdade foi um grupo tipo eu a geni da tuicial a dona geni e o roger ele é professor de artes a tomen aí a gente tinha foi a primeira experiência isso foi para aprender a mexer com escultura ele chama de concreto celular é uma pedra muito mole que você esculpe com muita facilidade e tal né e a gente tinha que falar dos sentidos então ele chama Cochabamba que é um deus inca que ele enxergava através dele mesmo então aqui você pode olhar do olho do deus ah já do outro lado vamos lá te achei rapaz olha olha isso aqui aí depois a gente falou apresentamos o trabalho e tal e daí agora faz o que com o negócio ah vai para a tua casa que você tem espaço na época não tinha não ideia de fazer a casa mas como tinha o jardim nada foi feito com essa intenção aí ela foi colocada aqui mas é muito importante que a casa Nogara além de vocês serem muito queridos muito amáveis com uma recepção calorosa com todo mundo além de hoje se tornar uma casa de cultura um espaço cultural de turismo para que as pessoas também fora de Cascada venham conhecer isso é importante gratuitamente e por isso que também o nosso voto de aplauso de louvor na Câmara não se paga nada mais justo de nós concedemos porque esse trabalho que vocês fazem é lindo é de coração de alma de artistas de pessoas que valorizam também os artistas valorizam a arte a cidade de Cascavel que não tenho dúvida com esses feitos são muito importantes é um prazer muito grato de estar com você viveu a arte a vida inteira então para nós é um prazer que maravilha vamos lá vamos nessa então o que eu estava te falando os laguinhos são tudo obra do Galã ele que pensou claro que ele sempre pergunta para mim tem que ter um aval a última é dele eu faço eu faço tá certo daí dá um jeitinho cara mas coisa mais linda mas é legal que vocês interagem vocês trabalham juntos unidos uns dá uma sugestão vê a viabilidade como que pode ser feito e tá aí depois é legal normalmente ele que resolve os problemas técnicos a solução vem sempre dele não tenho dúvida aqui esse o homem aí acabou ficando como Thor o nome dele no final das contas foi o primeiro mosaico que eu fiz não é mosaico é uma escultura feita com cacos de telha ele não é uma estrutura coberta com cacos de telha com mosaico ele é feito inteiro de telha colocado uma telha colada na outra caramba 53 telhas 53 telhas caramba dá um trabalhão enorme eu fiz numa casa de core em Foz do Iguaçu em 2012 13 eu acho por aí daí eu tinha feito na fachada da casa era uma casa de 3 pisos como aquela altura assim lá e na fachada ele ficava saindo pra fora assim como se tivesse atravessando que legal aí depois que acabou a casa de core eu pretendia destruir porque eu falei ah vou fazer o que que se troca mas ele não me deixou daí foi ele e o Cezinha lá foram os dois e retiraram da parede teve que quebrar a parede retirar o negócio caiu em cima dele quebrou o andame quase matou os dois Cezinha ficou todo machucado meu Deus mas pesa mais de 5 kg mas tá aqui né imagina o peso aí veio pra cá e daí põe onda põe onda põe onda ficou 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 um dia a minha nora falou assim se eu fosse você eu afogava ele dentro do selaguinho como é Thay? boa afogava-se dentro do selaguinho foi boa essa hein porque aqui não tem ponte de água sim até eu ia perguntar como que toda essa água ela é recolhida das chuvas sério autossustentável é mas eu troco cada sim mas você olha da chuva daí você vai trocando olha que legal eu tenho mais uma caixa que eu recolho água você vê tudo isso aí toda essa parte verde nós não jogamos nada fora eu faço 6 metros de caixa de compostagem que legal faço compostagem em tudo isso é cuidar do meio ambiente exelar pelo meio ambiente fazer a parte daí parei de comprar adubo olha coisa boa adubo já tá por aqui né tá tudo pronto tá tudo pronto tudo pronto meus amigos você vê que eu vou fazendo tudo por cantinho né eu resolvi aqui aqui é o meu ateliê e aqui é a janela da nossa cozinha olha só que legal então assim quando eu e ele brigamos quebramos prato literalmente né que depois daí pra usar depois pras obras a gente vai jogando pela janela e vai empilhando ali sabe já entendi eu acho que ia ser nos sistemas da arte quebra o prato e aí vem fazer a arte hoje nós vamos quebrar os pratos então literalmente quebrar os pratos daí aí acabou virando isso virou uma escultura mas olha mas nessa linha a gente fala né que o que que é porque um relacionamento automaticamente né tem as entrelinhas tem as situações mas dá pra ver que esse casal que a gente fala não é super uma vibe boa, energia boa e agora vocês deram a dica quebra os pratos e aí faz a arte e essa escultura que é uma história né ela que conta por favor né então aqui acabava ficando sempre depósito de porcariada né porque como o ateliê tá ali aí eu falei não gente esse aqui é o lugar que a gente mais fica né que é a cozinha eu falei vou fazer uma escultura aí que daí fica arrumado olha que coisa mais linda logo depois daquele lá que eu fiz a escultura de telha né eu gostei mas eu não era aquilo que eu queria eu queria um negócio que fosse caco mesmo que desse essa impressão de empilhar aí eu resolvi fazer aqui um casal de bailarinos olha que legal a minha nora a mulher do Cassiano a Renata Chance ela é bailarina e e ela essa é uma essa escultura baseada em uma foto dela com que legal com o professor da academia dela com que ela costumava dançar e eu fiz ele com os cacos de telha meu Deus e ela daí com a louça né e o que o legal você retratou inclusive adorei também inclusive eu literalmente uma uma pose dele né é um dois três um quatro e tudo né engraçado porque ele na verdade é ele que segura ela teoricamente era pra ele estar segurando ela só que eu tenho uma estrutura de ferro lógico tem um chumbamento uma sapata embaixo pra segurar a estrutura é o Cezinha que fez por dentro eu faço o desenho passo pra ele ele faz pra mim vem aqui Cezinha é um parceiro aqui de todas as obras é um grande amigo um querido né muito querido um querido adoro ele demais só que a estrutura não ficou tão forte quanto deveria quando chegou na cabeça como ele pende pra trás ele começou a ceder sabe ele começou a dobrar ali eu pensei que isso não fosse acontecer porque as cacos de telha são cimentadas um no outro é o mesmo esquema é caco de telha ele só tem um ferro fino por dentro assim né olha só e os cacos de telha que vão colocando no outro mas ele começou a ceder e começou a cair pra trás e daí faz o que pro negócio ficar de pé aí começaram a me dar tudo quanto é sugestão todo mundo tem uma solução mas todas é faziam com que eu tinha que fazer alguma coisa pra segurar e eu não queria né aí você deixar nesse formato sem ter nada escorando aí veio a ideia né falei não mas eu tenho uma bailarina eu reforcei a bailarina a gente fez um buraco enorme aqui fez uma satapata de quase um metro de altura e aí reforçamos aqui essa partinha em ferro por dentro do braço e na verdade quem está segurando ele é ela e não como deveria que normalmente é isso que acontece viu como que é galã na verdade é elas que estão sempre no segurando o rojão as situações todas são elas e aqui mosaico e um banco olha que legal um banco super lindo ela aproveitou as pedras grandes que já estavam aqui já estavam aqui e fez um banco que legal meus queridos que legal e aqui o teu famoso ateliê onde você cria as obras olha que legal esse daqui são quadros do coletivo duas marias da exposição que estava no Mon até final de maio você vê que são quadros grandes um 20x1,80 são em meta acrilato são obras frágeis aí essa daqui veio sem a caixa porque é uma obra que chegou direto de São Paulo no Mon e a embalagem não estava boa então a gente está reforçando essas aqui são todas as obras de lá que são do coletivo é o restante da nossa exposição uma parte dessa exposição viajou para Portugal caramba que a gente vai ter uma exposição lá em setembro olha aí setembro essa exposição em Sintra no Castelo Biestro uma galeria de uma brasileira que tem uma galeria de arte contemporânea num castelo antigo lindo maravilhoso e ela se encantou pela nossa obra Gaia que é o vestido feito de filtro de café né e aí ela fez até conseguir ajeitar e levar as obras para lá que espetáculo que honra que e a gente está indo esse trabalho teve muito a colaboração da Maria Lúcia Rebelato o esposo dela também toda a logística de madeira de transporte e coisas tudo dependeu dele que legal são parceiros que acabam todo mundo amigos trabalho do coletivo do coletivo que legal são duas Maria Rosane Maria e Maria Lúcia que legal que espetáculo mas também porque o Maria tem um sentido de mulher aqui no Brasil a gente usa muito essa coisa assim ah Dona Maria é verdade é verdade é Dona Maria tem muito sentido Maria José é verdade sempre né questão bíblica tudo que legal então esse espaço aqui antigamente você lembra nas épocas áureas da música que as crianças estavam em casa era o a garagem do ônibus da banda perfeitamente de estar mexendo com equipamento traz equipamento depois do show se monta e desmonta aí depois que eu comecei a mexer a gente fechou aqui eu criei esse espaço com o tempo foi arrumando arrumando até que tá aqui então aqui tem de tudo um pouco né porque nós começamos trabalhando com restauro de móveis antigos esse ali é um armário antigo que a gente mexeu muito lindo né olha aí que legal então tem muita tinta de todo tipo meu faço pintura isso daqui era um cenário que eu tinha feito pra Renata pro balé sabe aqui tem obras que foi também esse aqui é do coletivo também tem coisas que são minhas que são penduradas ali que legal que são antigas ainda na entrada da área dos fundos já tem um redondo lá de cerâmica pronto esperando uma obra com garrafas porque fazem muitos vários anos que eu tô fazendo coleção de vinho com nome de pessoas olha só todos eles todos eles tem nome de pessoas entendi São Simão todas estão 130 garrafas que tem aqui e ela vai fazer uma escultura é mas eu tenho que te contar a história da escultura porque ele inventou essa história de fazer uma coleção de vinho com nome de pessoa e ele queria guardar até a gente fazer 50 anos de casado né só que ele comprou o vinho pelo nome não pela qualidade é pelo nome e foi guardando pelo nome e pelo preço foi guardando ele já tinha juntou os dois o nome e o preço não é aquele lá que tem que segurar já tinha vinho ali com 7, 8 anos né eu falei amor se você ficar com isso daí até nós como está 50 anos você vai ter uma coleção de vinagre não de vinho e outra você vai abrir todas essas garrafas de vinho num dia pro povo tomar são 130 garrafas 130 garrafas falei vamos tomar esse negócio você guarda as garrafas vazias vamos bebendo já já vamos tomando já vamos aí ele ficou ele não se conformava um belo dia ele falou pra mim ó eu concordo eu tive o trabalho de fazer isso aqui ficar novamente quase original ela está dentro e colocar a data que foi comprado o valor em dólares e em reais pra você ter uma relação daí ela já impermeabilizou todas as garrafas depois vão ficar lá no sol e na chuva agora vamos ver lá dentro vamos lá vamos acompanhar legal e dentro da casa aqui tem toda também esse número de todo o trabalho de lâmpada e coisa foi tudo nosso comprado aqui mesmo é só a lâmpada o resto foi fazendo e nós vemos aqui tem rádio antigo sanfona tem muita coisa linda aqui a gaita italiana essa plana que chamava de galopa mais comprida ela era do meu pai olha só as ferramentas dele de trabalho já é ele é a tolenta passou de 100 anos longe então tem máquina essa que fala moringa também que era de levar água era do pai dele também para levar água na roça nós éramos do grupo de dança então tem aqui o troféu da festa do porco no rolete lá tem um canequinho de chope que foi da primeira octoberfest de tolenta promoção do grupo que lindo que legal são materiais de trabalho olha só é essa é uma é uma coleção de objetos assim antigos que é mais de função dele ele começou a botar na parede vou pendurar aí porque não tem o que fazer e quando você só vai começar a pendurar amigos também chegam e falam ai que legal eu tenho tal coisa você quer então foi aumentando sabe aí tem algumas coisas que vieram do meu avô também aquele facão lá em cima que está meio viradinho assim era do meu avô ele ganhou do consul uruguai uruguai que era da fronteira aquele cortado lá era do falecido radialista de cascavelão Darcy Israel Darcy Israel eita cascavelão famoso jargão a gente não tem muita ideia por causa do diploma é o meu diploma de trota diretório acadêmico Mary Thompson de Lázaro diploma de burro se algum dia alguém te chamar de burro não ligue mas continua pastando que nada a gente fala assim as brincadeiras são importantes demais a gente brincar e tudo mais a criatividade esse carinho de vocês essa harmonia de vocês é maravilhosa meus queridos vamos conhecer um pouco mais aqui da casa no lugar essa mesa também é a obra do galã meus amigos que coisa mais linda essa sala a gente já comprou a casa com ela uma sala excessivamente grande mas ela nunca foi uma sala porque quando as crianças estavam em casa era o lugar onde eles ensaiavam a banda já tinha o som fazia um som fazia um barulhinho ela ficava aqui estava sempre cheio de instrumentos aí depois que eles saíram a gente também acabou nunca transformando em sala era uma coisa ficava assim a gente trabalhava com reforma de imóveis no começo começamos fazendo restauração e aqui ficava meio que um depósito aí até que chegou no momento que eu falei vou organizar isso aqui em vez de um depósito vamos fazer uma galeria vou deixar a mostra as coisas que eu faço eu comecei a fazer também esse trabalho em madeira esse sofá fui eu que fiz nossa olha que coisa mais linda espetacular mas olha que legal um sofá extremamente pronto arte gostoso essa escada aqui vocês também olha só essa escada olha só que espetáculo meus amigos que legal então aí depois quando veio a ideia de abrir a casa para visitação aí a gente transformou mesmo em uma galeria essa parede aqui é do coletivo dos Marias perfeito essa parede essa parede aqui é toda do coletivo inclusive mostra aqui a nossa querida Nani atuando aqui como atriz é teatro fazendo grandes peças teatrais ela performática literalmente firme né Nani comenta um pouquinho é o que a gente trabalha com fotos essas fotos aqui são da primeira exposição como coletivo que foi em 2014 no MAC aqui de Cascavel aquelas fotos pequenas da parede foram de uma residência que eu e a Malu fizemos em São Fins do Douro em Portugal também em 2014 final de 2014 que legal isso daqui são trabalhos que eu e ela fizemos experimentação de escultura mas o trabalho do coletivo mesmo é na questão de fotografia e instalações que a gente faz que legal minha amiga com muita força com muita grandeza esse é um trabalho meu que eu fiz antes ainda do coletivo caramba que legal isso daqui é resina isso daqui cada objeto desse é de uma mulher diferente foi um trabalho em 2013 que eu entrevistei mulheres elas me contavam a história eu escrevia essas histórias e cada uma me dava um objeto que significasse algo dentro da história dela entendi então por exemplo essa que tem as latinhas é de uma catadora de lixo assim de reciclado olha só que espetáculo ela tem uma história maravilhosa sabe que legal essa aqui é a primeira sapatilha da minha neta da filha do Cassiano que é bailarina também esse aqui é um sapato que eu usava quando a gente tinha um grupo de dança em Toledo que eu dançava o tango olha só eu guardei dançando o tango esse aqui é uma série de sapatos que eu faço já desde 1990 isso aqui você também que queria tudo olha que legal que espetáculo já fui premiada em salões com eles daí claro ficou lá esse daqui eu fiz o ano passado para a mostra Cascavel que é feito de moedas essa é a primeira fênix que eu pintei que a fênix tem esse simbolismo que ela renasce da cinza foi numa época que eu estava precisando fazer isso foi quando comecei a mexer com arte e aí eu resolvi pintá-la aqui tem esse lance do Frenchu e tal mas depois eu quis fazer lá porque eu falei não, ela tem que estar lá na entrada e ela tem que voar realmente agora está na hora de alçavô que espetáculo então eu repeti lá que legal minha querida que legal e eu usei a paisagem nossa paranaense isso aqui é feito com lápis mesmo grafite lápis de normal grafite e aqui é tinta uma pintura e aí é tinta óleo e depois eu passei um verniz automotivo que é para não sair porque o lápis vai ele sai vai saindo aí com o verniz ele permanece com o verniz ele permanece dá para limpar não tem problema que legal tem espaço que eu quero que você me mostre também aqui um banheiro esse lavabo ele foi construído embaixo da escada ele era bem sofrível assim bem mal feito na verdade e aí como eu não tinha condições de colocar azulejo e tal por ser uma parede arredondada eu resolvi fazer uma pintura então uma pintura a óleo mesmo como se fosse uma tela eu pintei na parede quando eu pintei eu não sabia se ia dar certo ou não levou uns três meses para acabar de secar mas está aqui já faz uns dez anos está pintado e aí depois eu resolvi fazer aqui essa parte aqui também o azulejo eu comprei as pastilhas e eu mesma fiz e eu e o Décio que instalamos na parede o espelho também é uma escultura que eu fiz e aí a pia não essa eu comprei é Infusion também é um artesanato uma arte também de arte de vidro e aí depois eu consegui também uma tampa de acrílico ali para terminar assim tudo combinando isso aí meus amigos gostaram dessa dessa tour esse bate-papo muito maravilhoso esse conhecimento de arte de vibração positiva de uma história de uma família maravilhosa que é a família Nogara a Nani o Décio o nosso galã na verdade um casal um casal que eu tenho um carinho enorme gigante não só eu não tenho dúvida a cidade de Cascavel todo o carinho de tantos artistas amigos que vocês citaram aqui a gente vê Cezinha, Luiz Anestes e tantos outros que fazem parte dessa história já vir aqui em outro momento já conheço a casa em outros momentos de música com seus filhos com o Luciano e com o Cassiano mas gratidão pelo carinho por abrir as portas como ela está aberta também para a visita não só a galera de Cascavel a galera que vem de fora vem conhecer o espaço cultural e turístico da cidade de Cascavel que é muito importante então o nosso reconhecimento o nosso carinho teremos aí esse voto na Câmara Municipal de todo esse reconhecimento do belíssimo trabalho de vocês obrigado Nani obrigado disponham sempre a gente que agradece Serginho só queria dizer que se alguém quiser visitar a casa tem a Casa Nogara tem uma página no Instagram e no Facebook é Casa.Nogara e também tem o meu Instagram Nani Nogara a pessoa pode mandar um recado por ali a gente conversa e tal e marca tem escolas que vêm a gente aceita agora já tem uma agendada para o início de agosto que vai vir então assim é só marcar o dia e a gente recebe os grupos está incluída também no tour de museus que a cidade faz é pode organizar lá com ele e o City Tour e vir através do City Tour também que espetáculo meus queridos novamente obrigado muita luz para vocês estamos aí à disposição meu querido Galan Dércio obrigado pelo carinho gratidão que é isso cara muito a luz para ti Nani obrigado obrigada vamos tomar um cafezinho agora gratidão galera venham conhecer Casa Nogara só vocês marcarem o horário vem para cá conheça inclusive as escolas muito bem lembrado faça uma agenda aí ele deixou todas as dicas para que vocês venham conhecer trazer os alunos um abraço a todos até mais